Bem, saiu hoje a pesquisa sobre o preço da cesta básica em Londrina e o repórter Vitor Strzok tem as informações pra gente. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Diogo. Uma ótima tarde a todos. Pois é, chega segunda-feira, muitas pessoas resolvem ir ao supermercado, então é bom ficarmos bem atentos aí pra poder economizar um pouquinho nos preços, né? Essa pesquisa foi realizada nos dias 27 e 28 de fevereiro em 10 supermercados de Londrina de todas as regiões da cidade. Então, dá pra ter bastante certeza e fazer essa leitura a respeito dos preços, saber como que estão se comportando os preços destes produtos que integram a cesta básica. Esse que você tá vendo aí, o tomate, né? Foi junto com o açúcar. Apenas esses dois produtos tiveram queda nos preços. O tomate teve queda de 23% e também foi o que apresentou a maior variação. Foi encontrado desde R$ 1,98 o quilo até R$ 7,29 o quilo do tomate, uma variação bem grande de 268%. O outro produto que apresentou queda no preço foi o açúcar com 6,3%. Agora, o preço médio em Londrina da cesta básica pra 4 pessoas ficou em R$ 1.078,25, Diogo. É um pouquinho acima aí do mês de janeiro. É 1,14% superior ao mês de janeiro. É um pouco acima, né? Então dá pra dizer que é uma estabilidade. Lembrando, né? Os outros 11 produtos da cesta básica tiveram um preço superior ao mês de janeiro. E você acompanha com mais detalhes quais são esses produtos hoje à noite no Jornal Tarobá, segunda edição. Vou ficando por aqui. Vitor Struck para o Jornal Tarobá.